O Senhor dos mundos Não há ninguém que utilizou força, nem inteligência, nem esperteza para estar no mês de Ramalhán. Todos aqueles que alcançaram o mês de Ramalhán, ou que o mês de Ramalhán já alcançou, foi devido à dádiva de Allah. Allah é que nos deu a possibilidade de nós pedirmos perdão durante o mês de Ramalhán. Há aqueles que foram, há aqueles que morreram, já não têm essa possibilidade de pedir perdão a Allah neste grandioso mês. Tu, eu, que estamos vivos, pelo menos podemos dizer, astagfirullah, ou Allah, perdoe-nos. E isso aí é uma grande dádiva de Allah. Este é o mês de perdão este. Você que entra no Ramalhán e sai no Ramalhán sem ser perdoado, você é um indivíduo azarado. O normal é você entrar no mês de Ramalhán com pecados e sair sem pecados, enquanto Allah Ta'ala já te perdoou. Mas para isso, é preciso você ser um indivíduo insistente no perdão. Sincero no perdão. E aí vós fiqueres, peçam perdão a Allah, mas um perdão com sinceridade. Allah só aceita aquilo que é sincero. Yubadirullahu sayyiatihim hassanat E Allah Ta'ala Troca Os pecados Para virtudes Por isso meus amigos e irmãos Este é um mês De trabalho, de aimbada Não é mês de sono não Não é mês de dormir não Allahumma Innaca afugun Tuhibbul afwa Fa'afu anna Oh Allah Tu és o perdoador Gostas de perdoar Perdoe-nos oh Allah Temos que dizer Tantas quantas forem necessárias Às vezes Allahumma Innaca afugun Tuhibbul afwa Fa'afu anna Por isso Meus amigos e irmãos Temos a possibilidade De sermos perdoados Durante este grandioso E sagrado mês De Ramallah Aproveitemos o mês de Ramallah Para corrigirmos Algumas coisas nossas Ramallah É mês do Coran Temos que ler muito o Coran Mas ler A pessoa que sabe Não é ler É a nossa maneira Aquela coisa de ler Ah eu sei E você Não sabe Mas diz que sabe Porque eu estudei antigamente No vovó fulano Mas você o Coran Não sabe ler Meu amigo Ah Agora é uma maneira nova De ler o Coran Não é uma maneira nova Nada Não é uma maneira nova É mesmo aquela antiga Só que você Não teve acesso À leitura correta Do Coran Por que que não aproveita O Mãe de Ramallah Para você aprender Está muitos hafnus Muitos álmos aí Com muito tempo Vai pedir para aprender Vai para o Mãe de Ramallah Vai com aquele Mãe de Ramallah Vão te ensinar Não há vergonha Para pedir para aprender Você Tem vergonha de pedir Para aprender o Coran Mas quer ficar em mal Como vai ser assim? Rebentar o Coran De qualquer maneira Não sabe ler Não quer ler no masjid A pessoa vai ir na tua casa Vai te ensinar Na tua casa O próprio teu neto Pode te ensinar Às vezes você não quer aprender Por causa do orgulho Tá Vão dizer que eu não sei Deixa essa gente Que diz que você não sabe Não há problema Ninguém nasceu a saber Aprenda A virtude É aprender Vamos fazer Nia Inshallah Diga para este mês De Ramallah Eu vou aprender A ler o Coran Agora você Que não disse Inshallah Como vai ser? Sempre Aquele que não disse Ah Epá Esse gajo também Você pensa que eu agora Vou andar aí A querer aprender A ler o Coran Com esta idade Qual a idade? Qual é essa idade? Que idade é que você tem Para não aprender A ler o Coran? Eu vou entrar agora Alif Baatá Agora Nós temos Pessoas Que ficaram muçulmanas Há muitos anos Ficaram Estagnadas Agora Que entenderam O que querem aprender Temos pessoas Que nasceram Muçulmanas Não foram Para a madraça Ficaram Muito tempo Nunca Aprenderam A ler o Coran Agora Viram a necessidade De aprender Estamos a dar aulas A essas pessoas Wallahi Estão a saber Rapidamente Estão a ler Estão a decorar Estão a aprender Outras pessoas Mais velhas Que eu Bem Eu também Não sou Velho Sou um bocado Usado Mas velho Não sou Porque Só tenho 65 anos Nem é nada Isso Em comparação Aqueles que Tenham 85 É alguma coisa Isso aí Não é Mais velhas Que eu Estão a aprender A gente veio Aprender Para ler o Coran Está bem Mas quem é que Quer aprender Sou eu É O senhor Sim sou eu Eu virei aqui Todos os dias Na tua casa Depois do Al-Fadir Bem Eu Até Eu Pessoalmente Não aconselho As pessoas Virem a minha casa Depois do Al-Fadir Depois do Al-Fadir Eu gosto de dormir Mas Você não vai dizer Ele Não pode dormir Depois do Al-Fadir Não tem maneira Venha E ele vem mesmo Vamos ensinando Vamos ensinando Estamos aí Já acabou Já começou Já está Acabado Vai entrar No Coran Vê lá Isso Uma questão De vontade Força De vontade Temos muitos Jovens aí Que não sabem Nada Mas gostam De discutir Muito Nos Whatsapps Nos Face Facebook Sura Pequenino Nada Não dá Nada Querem corrigir Imamo Quando está Ali à frente Ali Eles não sabem Ler Próprio Aproveitem Romulano Está aqui Não se sabe Se o próximo Romulano Você estará Presente Aproveitem Nós também Estamos aqui Se quiserem aprender Aproveitem Nós também Estamos aqui Não vamos Estar aqui Eternamente A vida é uma dinâmica Vamos para frente Vamos andando Amigos Vamos aproveitar A esta altura Para fazer Duan O Duan O Duan É aceito Na hora De Fitor Quando você Está à espera De comer Está à espera De pegar Cajur Rebentar O Cajur É vá Allah Allah aceita O Duan Do Jejuador Abrir as mãos Fazer o Duan Na tua própria língua Pedir Coisas Lícitas E possíveis Pedir Coisas Lícitas E Possíveis Começa aí A pedir Coisas Que você Não pode ter Ou Que não dá Para você ter Porque Há pessoas De aí Quando a gente Pede Doan Vai dar Aquele que você Quiser No meio Dramar Começa já A pedir Doan De malucos Doan De malucos Que não dá Para ele ter Que Que Allah Estará nos Dê Taufique Inshallah Um dia Um dia qualquer É de vir aqui Contar A nossa digressão Nós Tivemos Uma digressão Para Portugal A gente Voltou na semana Na semana passada Na quarta Na quarta-feira Na quarta-feira passada Voltámos Éramos 20 pessoas 17 homens E três senhoras E três senhoras As senhoras Tinham seus maridos lá Por exemplo Eu Tinha A minha senhora Comigo Porque a minha senhora É minha bingala Eu Prefiro Ser pegado Pela minha senhora Do que Pelo 50 homens Me pegarem Prefiro Uma senhora Minha Me pegar Vamos lá Por causa De Dawa Já começou Já começou O problema Do chá O problema De badia Samusa Calma Calma Jamal Não pode Comer agora Só quando chegar A hora Calma Faça sobra Você fez sobra Até agora Então continue A manter o sobra Mesmo se a gente Acabar De falar Faça doã Peça a Allah Subhanahu wa ta'ala Para Te facilitar Ramallana É mês de disciplina Você não pode Mostrar Malcriadices No mês de Ramallana Estamos a ouvir Ou palestra Você também está a falar Não 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 Ramallana Não é para isso Porque o que você está a falar aqui Fala-se de Allah E do seu Rasul Alayhi wa sallam Então vamos ter medo Ou respeito Para essas duas personalidades Sobretudo Sobretudo para Allah Subhanahu wa ta'ala E depois Para aquele que Defundiu E exemplificou O dino de Allah Vamos deixar de Falatórios Falar muito Porque quem fala Não está a desrespeitar A pessoa que está aqui Não Está a desrespeitar O dono do dino Esse é Allah Subhanahu wa ta'ala Que Allah nos dê Taufique Que Allah Perdoe os nossos pecados Que Allah Perdoe os pecados Dos nossos pais Que Allah Perdoe os pecados Dos nossos falecidos Que Allah Ta'ala A aqueles que estão Doentes Que Allah Ta'ala Lhes dê Rápidas melhoras Aqueles que estão Em guerra Que Allah Lhes dê Paz Aquelas famílias Que não se entendem Que Allah Lhes reconcilie Aqueles que estão Assolados Pela pobreza Que Allah Ta'ala Lhes dê Provisão Que Allah Faça-nos entrar No Jannah Sem ajustes De contas Ya Rab Que Allah Say to Nos Jujun Say to Nos Ibadah Al-Haqq Al-Haqq Min-Rubbikum Fala Takunanna Min-al-Mumtaleen Nas'al Allah Al-Karima An yaj'alana Min-al-lazina Yastamihuna Al-Qawla Fayettebihuna Ahsana Fassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ramallah Mubarak Inshallah Shukran